Raela, vem aqui, bonita. Já tô pra ir. Gente feia. Que era, mulher? É, minha filha, viu? Vi buscar meu carrinho. Que carrinho? O carrinho, bonita, que tu vai buscar ontem. Mulher, teu carrinho inteiro era quebrado. É carrinho que não presta pra nada. E pra que tu vai buscar se não prestasse pra nada? Oxê, por que eu não tinha outra pessoa pra me arrumar? Só se eu não beijo pra mim, presta, eu fui lá. Foi estraga, que eu vou levar meu carrinho que não presta pra nada pra casa. Quem? Meu carrinho. Teu carrinho? Sim. Teu carrinho? Não, teu, mulher. Cuide que eu tenho tempo não, que meu marido tá lá esperando tá apanhar o lixo. Mulher, teu carrinho tá desmantelado, não presta não. Que conversa é essa? Se eu entreguei meu carrinho bons e fratou, mulher, e já não presta mais? Pois se vira, minha filha. Seu carrinho eu joguei no multuro aí, ó. Mas cadê? O caminhão do lixo te levou. Mas menina, e como é que tu não foi me dar satisfação lá em casa? Eu não, eu esperei você vir aqui, ele vira porra. Ah, bonita, porra, espera. Eu tenho outro carrinho e tu vim pedir pra achar, porque eu só quero que a corra te dá, viu? O quê? Não é certo. Aqui é meu carrinho. Ó, é meu carrinho. Aqui meu nome. Porra, aquela bonita, dizer que o caminhão do lixo carregou. Se aquela botou pras plantas dela, te enchei a folgada. É, Israel, vem cá, sua bonita. Eu não posso fazer, irmã. Eu não posso fazer. Tu vai vir, ó. Tu quer que eu vir agora esse carrinho aqui que tu plantou a minha... As plantas tuas dentro do meu carrinho. E aí, tu tá lá ainda. Aqui tu vem já. Que carrinho, mulher? Tu não tem direito de chegar na minha casa pra tá fazendo isso aí, não, viu? Não tem direito, não? E toda marinha não é igual, não. E o que é isso aqui? É o nome do carrinho, é? Aqui é meu nome, bonita. Minha filha foi meu marido que encheu de adubar e plantou as plantas. Não foi meu, não. E porra, o marido pega o carrinho dos outros pra plantar a planta. Ah, minha filha, vai viver com ele. Não tem nada a ver, não. Vai, caça a mim de avião. Mas, menino, bichinha gaiata. Dá pra eu virar esse carrinho agora. Arranca as plantas delas, tudo em fora.